No vídeo feito por vizinhos, um reencontro emocionante. Graças a Deus, Ana Maria! Foi muito emocionante, todo mundo chorou, todo mundo comemorou, foi muito emocionante mesmo. A gente não esperava que encontram, eu, apesar de a gente estar em oração, não esperava que fosse encontrar eles com vida. Era noite quando o casal de idosos, de 83 e 75 anos de idade, tentou atravessar de carro esta ponte sobre o córrego Arrozal, em Trindade. Chovia muito e com a força da água o veículo foi levado pela enxurrada. Nossa guarnição chegou aqui, a água ainda estava passando aqui por cima dessa ponte, aqui devia ter só um metro abaixo dela aqui, então a gente pode colocar aqui uns três metros acima desse nível aqui, uma correnteza muito forte, um volume de água muito grande. Depois que a água baixou, é possível chegar até o local onde o casal foi resgatado. Fica a mais ou menos 500 metros da ponte. O carro só parou por causa de uma árvore e ficou praticamente na vertical. Com muita dificuldade, os idosos conseguiram pegar o celular e pedir ajuda para a filha. Desesperada, a filha pediu socorro no grupo dos moradores do condomínio. Por favor, dá socorro para o meu pai, minha mãe, Maria, leis e o seu Michel, caiu aí no córrego. Eu não sei o que aconteceu, ela só me pediu socorro que está caída no córrego. Eu estou no caminho para lá, gente, pelo amor de Deus, quem tiver mais condições aí perto, por favor, dá o socorro para eles, eu não sei o que está acontecendo. Kátia conta que muitas pessoas do condomínio foram até o local ajudar. Depois que a correnteza levou, a gente já não conseguia mais falar. Ligava pelo WhatsApp, chamava, mas não conseguia, não atendia. Aí a gente começou a ligar, chamada normal, aí também não dava sinal. Foi onde a gente começou a desesperar, que o pior tivesse acontecido. E aí ali foi mais ou menos uma hora, até que conseguiu falar pelo celular e eles falaram que tinha ficado preso mais para a frente numa árvore. O corpo de bombeiros foi acionado. Dois homens se jogaram na água. Resolvemos entrar pelo rio mesmo, só com um colete de salva-vidas, descendo o corpo, deixando o corpo descer, a gente procurando até, graças a Deus, lograr o êxito e encontrar eles. Os bombeiros encontraram os idosos ainda dentro do carro. Ele estava invertido, a gente conseguiu acessar ele pela porta de cima, o carro estava tombado lateralmente. Pela porta de cima a gente conseguiu romper o vidro, abrir a porta e tirar, tanto o senhor de 83 anos como a senhora de 75. Esta vizinha conta que a ponte é o único acesso para a região e sempre que chove, o córrego transborda. Às vezes transborda um pouco, às vezes transborda muito. Ontem realmente foi uma chuva de um volume muito grande e o volume de água que transbordou também foi muito. Mas sempre transborda. Nós já iniciamos um trabalho aqui paliativo, já estava sendo feito um trabalho de manutenção, mas ele não foi suficiente para evitar uns transtornos maiores. E agora, durante essa semana, já vamos trabalhar aqui a sinalização desse local, também a colocação de guarde-reus aqui, para caso aconteça novamente, tenha proteção para que os carros não vá em direção ao rio, ao córrego. Seu Michel e a Dona Maria foram resgatados sem ferimentos graves e se recuperam na casa dos filhos. De vez em quando a gente ainda relembra o operacional. Obrigado.